Obrigado. 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 Um... Obrigado. Obrigado. Um... Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho para receber notificações. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? E aí E aí E aí E aí Então, para os professores, os alunos e todos os conhecimentos do mesmo todo. Ele faz toda essa informação. Então, ele faz toda a informação. Então, ele faz toda a informação. Então, ele faz toda a marcha e todas as pessoas. E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? o 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